Olá, amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Toseto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno e certa vez eu recebi uma pergunta de um jovem que eu interpretei como um elogio. Ele me perguntou o que ele poderia fazer para ser também um bom escritor. E eu respondi para ele que o trabalho de um escritor começa no campo da observação. Todo bom escritor é, antes de tudo, um bom observador. Um bom observador observa mais e fala menos. Quando ele é escritor, ele escreve. E, de certo modo, o bom investidor também é um bom observador, capaz de tecer análises a partir daquilo que ele observa ao seu redor no dia a dia. O bom investidor não é apenas investidor quando compra as cotas de fundos imobiliários no home broker ou quando compra ações de empresas que pagam dividendos no home broker. O fato de você fazer isso não te configura como um investidor. Você é um investidor quando você tem a mentalidade de um investidor. E isso pressupõe que você esteja com o radar ligado o tempo todo. O mesmo vale para bons empreendedores. Os melhores empreendedores são aqueles que observam as oportunidades ao seu redor e eles identificam onde eles podem progredir para atender certas demandas que eles observam no dia a dia. Você percebe que está adquirindo a mentalidade de um investidor ou de um empreendedor quando você começa a fazer perguntas para você mesmo em todos os lugares que você vai. Por exemplo, se você vai numa padaria com a mentalidade de um investidor, ao invés de apenas comprar pão e ir embora, você começa a fazer perguntas no seguinte sentido. Como está a organização dessa padaria? Essa padaria conduz o cliente para o balcão de forma organizada? O balcão está limpo? Está livre de copos descartáveis? Está livre de pratos descartáveis? Ou ele está entulhado? Nessa padaria, a atendente está sendo simpática? Está sendo atenciosa com você? Ou ela faz aquilo apenas para cumprir a sua obrigação? Será que nessa padaria é fácil o acesso para o sanitário? E se você chegar no sanitário, ele está limpo, organizado? Onde fica o caixa? Fica na entrada ou fica na saída do espaço que você está visitando? São várias perguntas que você pode fazer, não só numa padaria ou numa loja de shopping center. E você pode se perguntar, eu me tornaria sócio desse comércio ou eu passaria longe? Será que esse comércio, será que esse empreendimento, ele é lucrativo? O que eu poderia fazer para melhorar esse empreendimento? Então você tem a mentalidade de um investidor e também de um empreendedor. O mesmo se aplica quando você vai viajar sozinho ou com a sua família. Algumas pessoas passam as férias num resort, elas vão para um lugar paradisíaco, se internam num espaço programado para as férias e elas não saem dali por nada, porque elas usam aquele resort, aquele hotel, aquela praia como válvula de escape para a rotina massacrante do dia a dia. Elas querem esquecer do trabalho, querem esquecer da vida, então elas se ocupam desse momento de lazer, ao passo que o turista que também é um investidor, o turista que também é um empreendedor, ele faz questão de pelo menos um dia dessa viagem sair daquele local de descanso e ir para a cidade de fato para observar o trânsito, para observar o centro comercial da cidade. O turista que é investidor, empreendedor, ele não vai almoçar todos os dias no restaurante para os turistas, ele vai perguntar onde fica o restaurante no qual as pessoas da própria cidade almoçam. Então ele também, além de observar, ele pode conversar com pessoas, perguntar da origem delas, observar se eles poderiam levar o escritório deles para aquela cidade. Será que eu como arquiteto poderia montar um bom escritório nessa cidade que eu estou visitando? Será que eu como dentista poderia ter meu consultório odontológico aqui? Será que eu poderia fazer carreira? Como é que é o custo de vida nessa cidade? Será que eu poderia me transferir para cá e prosseguir a minha carreira? Veja que quem sabe observar e quem sabe analisar as coisas a partir das observações, progride também na carreira profissional, porque às vezes você é um ótimo profissional que talvez esteja na empresa errada ou na cidade errada, atendendo as pessoas erradas. Então quando você se mexe e observa, você começa a abrir oportunidades na sua vida, não só para a sua carreira, mas também para fazer bons investimentos. Quantos investidores decidiram pelo aporte numa empresa porque usaram os serviços dela e foram bem atendidos? Ou quantos investidores decidiram não comprar ações de uma empresa que, por melhor que estejam os números, o serviço dela é mal classificado pelo consumidor? Desse modo, você que está começando a comprar cotas de fundos imobiliários ou está começando a comprar ações de empresas que pagam dividendos ou está começando a comprar cotas de fiagros, para você se sentir como investidor plenamente, você tem que adquirir a mentalidade do investidor e isso começa com a observação. Outro costume comum para bons escritores, para bons investidores e para bons empreendedores é o hábito da leitura. Então hoje eu quero recomendar este livro para você, 101 Perguntas e Respostas para Investidores e Iniciantes, escrito pela dupla Tiago Reis e Felipe Tadevaldi. Eu tive o prazer de fazer a edição deste livro que recomendo com todas as letras para você. Observar as coisas, observar o comportamento das pessoas é uma forma de fazer a leitura. Você pode ler livros, mas você pode ler o comportamento das pessoas, você pode ler a dinâmica de uma cidade e tudo isso vai influenciar no seu repertório formal, no seu repertório cultural. A partir desse momento você consegue produzir coisas melhores baseado na sua vivência. Algo me diz que a partir de hoje você não vai mais comprar pão do mesmo jeito.